Pedro Manso diz que Tiririca deu em cima da mulher dele. Se eu tivesse pego, ele não existiria hoje. O humorista relatou o episódio e diz que os dois não são mais amigos. O humorista Pedro Manso relembrou uma briga séria que teve com Tiririca após descobrir que o então amigo deu em cima da mulher dele. O episódio aconteceu na casa de Manso, na década de 2010. Foi verdade. Uma coisa que já passou. Tem muitos anos. Está perdoado. Ele não tocou na minha mulher. Apenas estava bêbado. Cantou minha mulher. Fiquei pu. Se eu tivesse pego, eu, esse negão de quase um metro e noventa de altura, luto boxe, muay thai, jiu-jitsu, o Tiririca não existiria hoje. Mas minha mulher só falou umas duas horas depois. Ele já tinha ido embora. Foi dentro da minha casa, disse Pedro Manso, em entrevista ao papagaio falante, de Sérgio Malandro e Renato Rabelo. Manso conta que, por conta do climão, não fala mais com Tiririca. Eu o tinha como melhor amigo. Um ano depois, ele me pediu perdão. Eu fico muito triste. Não gosto de tocar no assunto, porque me faz mal. Ele devia estar bêbado, com um espírito ruim. Ficamos de mal de um ano. Perdoei, mas não tenho mais como ser amigo. Mas não tem mais como ser amigo. Família é uma coisa muito sagrada. Vale lembrar que o deputado federal Tiririca é casado há 27 anos com Nana Magalhães. Caçolinha se tornou nacionalmente conhecido por suas participações no Domingão do Faustão, ao produzir a trilha sonora do programa ao vivo por mais de 20 anos. Tchau. Tchau.